Fala meu povo, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Gente, essa semana, voltando a falar para vocês do nosso lindo litoral fluminense, trago para vocês então um destino incrível, Angra dos Reis, na Costa Verde, no sul do estado do Rio de Janeiro. Essas praias, pessoal, estão entre as mais bonitas do Brasil, por serem recortadas pela costa e formarem lindas enceadas completamente diferente das praias áridas do Nordeste com suas lindas dunas e falésias, que aliás, ó, tenho mostrado bastante para vocês aqui no canal, né? Agora, imagina o seguinte, você dando um rolê por uma paisagem com 365 ilhas, algumas agitadas de dia, outras badaladas de noite. Então, muita gente tem curiosidade sobre Angra e não tem muita informação. Então, esse vídeo é o seguinte, ó, quando ir, onde ficar, onde comer, o que fazer, nesse episódio, gente, eu vou mostrar para vocês como fazer para curtir esse destino, que é o destino de praia mais charmoso do Brasil. Bora comigo? Em Angra dos Reis, atualmente, vivem pouco mais de 200 mil pessoas, tá? E como eu adiantei, 365 ilhas e um pequenininho porto rodeado por uma linda costeira íngreme e arborizada. E as ilhas, gente, funcionam meio que como uma espécie de extensão dos bairros da cidade. Daí, né? Mar verde, areia branquinha, praias transparentes. Tudo isso rodeado pela linda vegetação da nossa Mata Atlântica. E a ilha mais disputada é a Ilha Grande, que também é a maior região e com uma biodiversidade quase que intocada. Realmente impressiona, já já vou mostrar ela para vocês. Jipoia é outra, que é puro agito durante o dia. E Itanhangá marca as noites de Angra. E apesar da gente ter que ficar antenado, porque os endereços de agitos mudam a cada temporada, né? Claro que nós não estamos podendo aglomerar por enquanto, mas em breve, ó, tudo der certo. A vacinação está começando. Baladas nas ilhas também voltarão para nos alegrar. Amém, né? Vila do Abrão é a principal vila da ilha e tem uma boa infra. Restaurantes, bares, tem a Igreja de São Sebastião, a Pracinha do Mercado de Peixe, o Museu de Arte Sacra no centro. Esses são alguns destaques, tá? Já falo deles pra vocês. Ah, e também tem um trilho que leva a gente até as ruínas do Presídio Cândido Mendes. Mas, ó, verdade seja dita, gente. O principal destaque mesmo desse destino são os passeios de escuna, que percorrem toda a Bahia e levam a gente para as ilhas. E, claro, né? Com todo esse cenário idílico, não poderia faltar uma boa estrutura hoteleira. Inclusive com excelentes resorts, tá? Também vou contar aqui daqui a pouquinho pra vocês no canal como é a hospedagem em Angra. Vamos começar falando quando ir. Como qualquer outro destino turístico, se você conseguir se programar pra visitar de segunda a sexta, sempre vai ser a melhor opção, pessoal. Preço mais baixo nos hotéis, os passeios, os restaurantes, praias mais vazias, sem engarrafamento nas estradas. Eu não canso de falar isso aqui, mas se você quer pagar menos, é esse período que você tem que ir. Até porque vai dar pra aproveitar muito mais, né? Terceira uma ideia, isso é tão verdade que os preços chegam a cair 50% se você ficar durante a semana e fora das temporadas altas, tá? Que é verão, né? Que é de dezembro até a final do carnaval. E como é que a gente chega lá, né? Gente, Angra fica a 166 quilômetros do Rio de Janeiro pela BR-101, a nossa Rio Santos. E fica a 414 quilômetros de São Paulo, que aí a gente tem que descer até Caraguá, cruzar o estado até Paraty e depois BR-101 até Angra. E pra quem for de avião, anota aí, ó, os preços das passagens pro Rio variam muito. Depende muito do dia da semana e do horário que sai o avião. Ó, pra vocês terem uma ideia, deixa eu dar um cheirinho pra vocês. Na baixa temporada agora, março, abril, tá? Vocês vão conseguir achar passagens com preços de 300 a 400 reais e de volta pra quem for de São Paulo. Isso indo de segunda e voltando de sexta-feira, tá? Quem for sair de BH vai pagar um pouco menos. Tem passagem de 250 a 350 reais. De Brasília, 400 a 450. De Porto Alegre, 400 a 600. E daí os preços vão subindo a 100, 200, 300 reais de acordo com a distância que você tiver do Rio de Janeiro. Como a gente sabe, né, eu já falei isso bastante aqui no canal, no meu episódio Passagens Aéreas, como encontrar preços baratos. Os preços das passagens aéreas são sempre calculados pela distância entre a origem que você tiver e o destino que você for. Ó, dica fundamental, carro. Esse é o tipo de destino que a gente precisa investir no carro. Seja um carro próprio ou um carro alugado, tá? Pra quem for alugar carro, gente, os preços vão variar de acordo com o tamanho do carro. Tem desde carros pequenos, por 100 reais a diária, até 300, 400 reais. Quem preferir um carro maior, mais confortável. E quem preferir ir de ônibus, costa verde, reunidas e útil. Essas três empresas ligam várias cidades do Rio de Janeiro à Angra dos Reis. Minha sugestão é, baixa o app da ClickBus, que lá tem todas as opções de ônibus, preços, origens, destinos, pra vocês poderem comparar. Agora vamos falar, então, onde ficar em Angra, né? Gente, os hotéis e pousadas estão concentrados em três pontos, tá? As pousadas ficam na Avenida do Contorno, perto do centro, e na Ponta Leste, já em Monçoaba. Os resorts estão no sul do município, em Bracuí, Frade, Mambucaba e alguns em Marangatiba. E ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso gastar muito pra ficar na cidade. As diárias do resort não são tão baratas, claro. Mas tem muita pousada bem bacana, inclusive a beira-mar, com preços bem razoáveis, viu? Anota aí. Pousada Praia da Ribeira Club, Oi o Pousada. Volte Angra, Volte Angra, Pousada da Leste, Pousada das Flores, Pousada Mestre Augusto Casa do Bicho Preguiça Recanto Ponta Verde Pousada e Mergulho Jamanta Angra Beach Hotel Angra Boutique Hotel Mercury Angra Acrópolis Samba Angra Portugalo Sweet E o exclusivo Fazano Angra Resorts Lá tem um muito legal que é o Vila Galé Eco Resort All Inclusive Tem o Porto Belo Clube Médio Rio das Pedras Ambos em Mangaratiba E claro né, tem bastante aluguel de casa de temporada Até inclusive aluguel de ilha para os mais afortunados Então é isso gente, opção de hospedagem é o que não falta em Angra Tem para todos os bolsos e todos os gostos Agora ó, bora comigo desbravar um pouco esse lugar Bom, já dei a dica para vocês, os principais atrativos não estão na cidade Em Angra todos os caminhos levam a gente para o mar Os passeios de escuna pelas águas verdinhas rumo às ilhas é a grande pedida em Angra Basta a gente definir o trajeto que quer conhecer e alugar um barco, uma lancha ou fazer um passeio de saveiro E já é de se imaginar né, que em um lugar como esse a vida marinha é bem diversificada e colorida E isso faz de Angra um dos melhores pontos de mergulho do país Aí né, além daquele monte de peixinho super variado, moluscos, crustáceos, tartarugas, moreias Vai para a turma do cilindro, adepta aos mergulhos profundos, vocês vão fazer a festa nos naufrágios escondidos de Angra Mas quem tiver com a molecadinha e preferir ficar só no snorkel, também vai se divertir muito Ali nos arredores das ilhas botinas, que aliás é o cartão postal de Angra né Vai se encantar com tanta beleza debaixo d'água Todos os dias gente, saem saveiros cheios de turistas rumo às águas transparentes e à vida marinha colorida de botinas e cataguases Então né, botinas, esse cartão postal de Angra, na verdade são duas pequenas formações rochosas cobertas por coqueiros e bromélias Mergulhar ali ó, na fenda de águas transparentes que separa uma da outra com tudo aquilo de peixe colorido Faz a gente até pensar que tá mergulhando num aquário Citei Gipoia no começo do vídeo né Então, é um dos passeios preferidos de quase todo mundo Passar o dia nessa ilha fantástica, que é a segunda maior ilha da Baía de Angra E fica só 30 minutinhos do centro Tem enseadas estreitinhas, o mar é calmo e cristalino Tem recantos para os mais variados estilos de navegantes E olha, pra quem quiser badalar enquanto se bronzeia, o destino é a Praia do Dentista Que fica em Jurubaíba, onde atracam lanchas, veleiros e iates em busca, sabe do que? Dos bairros flutuantes com seus petiscos frescos Gente, falando desses bares, a experiência é bem legal Funciona assim ó, depois de receber os pedidos via rádio Os garçons desses bares fazem as entregas em canoas Tanto nos barcos que atracam ali, quanto na praia Tem mais duas ó, amendoeiras e praia de fora Já frente pra mar aberto tá Que é onde a moçada do surf se concentra São também de areia branquinha, vegetação abundante Realmente duas outras belezuras de Angra Já os mergulhadores vão sempre ir pras praias de Piedade Da Fazenda e da Venda E pra duas outras ilhas Ilha de Paquetá e Ilha do Sandri Vocês viram né, como Jipoia tem coisa pra caramba pra fazer Aliás ó, esse é um daqueles lugares que a gente vê na televisão Sempre com o gestionamento de lanchas e iates, sabe durante o verão? E Tainhangá Gente, pensa o seguinte, águas esverdeadas também Cercam toda a ilha de Tainhangá Que é onde rolam as festas de verão De dia e de noite tá Em outras épocas do ano a gente vê ali o que? Só gente fazendo mergulho, canoagem e escalada Aliás ó, na ilha tem um cume de 100 metros de altura Que todo mundo quer subir pra Instagramar Aquela vista deslumbrante da concentração das ilhas da região É muito legal, façam isso também Nessa ilha tem um ótimo restaurante de frutos do mar E até chalés pra quem preferir pernortar Cataguás, outro lugar muito top Mais pertinho do continente inclusive, tá? E uma coisa interessante No miolo da ilha tem uma vegetação todinha de pitangueiras E essa ilha também, areia fininha, mar calminho, transparente, cristalino É outra que no verão a gente vê um montão de escunas estacionadas Com o povo todo curtindo aí a vibe dessa ilha Vou falar agora do continente, vamos ver um pouco das ilhas Quem preferir curtir algum dia no continente, ó Também tem ótimas liceadas, tá? Pra aquele banho de mar delicioso Entre um petisco e outro, por exemplo, na Praia Grande Que fica só a 4 quilômetros do centro Que é o ponte da moçada no continente, tá? Com muitos quiosques, inclusive música ao vivo Bonfim, a 3 quilômetros do centro Cheia de gente jogando vôlei, futebol de areia A 7 quilômetros do centro, a Praia das Figueiras Com suas deliciosas sombras E Tanguá, que fica a 8 quilômetros do centro Mais longinhas ainda, ó A imperdível, Piscaya, que fica a 17 quilômetros do centro Monsuapa, a 18 quilômetros Que apesar de não ser uma praia pra gente tomar banho Atrai muita gente por conta da concentração dos barzinhos Mais distante um pouquinho, a 29 quilômetros do centro Maciéis, bem tranquilo Inclusive essa praia tem acesso controlado pela Petrobras Gente, e tem um montão de outras, tá? Mambucaba, que além da praia tem um lindo núcleo histórico Praia Vermelha, Praia Brava Freguesia da Ribeira Anil, que é onde acontecem os eventos culturais da cidade Ó, e por aí vai, gente Como vocês podem notar, além das ilhas O que não falta dessa região São praias de enseada Uma mais linda que a outra E o que tem lá no centro histórico Além das coisas que eu já contei pra vocês Tem casas coloniais, tem conventos e igrejas Como, por exemplo, o conjunto arquitetônico da Praça General Osório O Museu de Arte Sacra O Teatro Municipal, além dos charmosos restaurantes do bairro da Vila do Frade Com aquelas incríveis vistas Já já conto pra vocês um pouco sobre gastronomia No Morro de Santo Antônio tem as ruínas do convento de São Bernardino da Sena Com a Capela de São Francisco da Penitência Amplos do século XVIII, olha isso E outra coisa que chama atenção em Angra dos Reis, gente É a Ermida do Senhor do Bom Fim É uma igrejinha de 1780 Que fica numa ilhota A Ilha do Bom Fim Mas só vai conseguir chegar lá Porque foi no mês de maio Que é quando acontecem as procissões e festejos Daí enche de barquinhos de comida Bebida, muita música Mas só em maio, tá? Como eu falei, no restante do ano, ó Fechada pra visita Agora, gente, deixa eu falar da minha preferida Ilha Grande Não posso deixar de falar desse lugar E o porquê de ser o que é esse lugar, tá? Maior ilha da Bahia de Angra dos Reis Onde não circulam carros nem sequer motos, tá? Pra quem não sabe A rústica Ilha Grande Tem mais de 100 praias Algumas delas as mais bonitas do sudeste brasileiro Como, por exemplo, Lopes Mendes Praia do Aventureiro e Caixadaço Ó, imagina o lugar kit completo Lagoa Azul Aquário natural com águas cristalinas Lages repletas de tartarugas Muitas trilhas Rios Cachoeiras Uma vilinha Que é a Vila do Abrão Que é o centrinho da ilha Com suas pousadinhas Restaurantes Tudo super simples Onde quase todas as noites Começam com um bom forró E pra chegar, gente Só de barco Que vai partir Tanto de Angra Quanto de Mangaratiba Numa viagem que vai demorar Cerca de uma hora e meia Fala sério O que é esse lugar Outra dica, ó Quando vocês forem comprar Esse passeio pra Ilha Grande Não deixe de incluir um passeio de barco Pra esse ada do saco do céu Pra vocês provarem os melhores pratos de fruto do mar da vida Ali vocês vão dar de frente Com o rústico coqueiro verde E o sofisticado reis e magos E suas deliciosas muquecas e paeias Bom, já que eu comecei a falar de comida Deixa eu engatar aqui Gente, gastronomia dessa região Inclusive anota uma coisa O Jangos Bar É um dos barcos flutuantes mais legais Fica a dica Procura ele quando vocês forem Na hora de sair pra jantar Opções é realmente o que não falta Tem restaurante na praia do Frade Por exemplo Dentro do condomínio Porto do Frade Marina Tipo boutique bistrô Tem vários restaurantes no centro E também no shopping de lá Que é o shopping piratas, tá? Quais eu gosto? Che Dominique Que é inclusive o francês mais famoso de lá Canto das Canoas Nostra Pizza Bar do Chuveiro com aqueles deliciosos pastéis E um restaurante bem legal dentro do Hotel Mercury No shopping pirata tem o Lighthouse Steakhouse E pra uma comida caissara de primeira Samburá Tem aí no Japa Sushi Frade Tapioca da Maria Gente, uma cearense que chegou ali Nunca mais saiu de Angola dos Reis Uma delícia Maria Bom, falei das paradas Nem de noite Pois é, né pessoal? Pra quem foi nos verões pré-pandemia Notou que sempre tinha alguma ilha bombando Festas top até o sol raiar Pistas com dança DJs Lounges Performances em restaurantes Realmente de um tudo E pra todos bolsos Então é o seguinte, ó Oremos pra que assim que essa pandemia passar As baladas voltem Porque as noites dos verões de Angra Costumam ser uma das mais agitadas do Rio de Janeiro Gente, acho que é isso, né? Fala sério se vocês tinham imaginado A infinidade de coisas que a gente tem pra fazer em Angra dos Reis E ali nas redondezas Espero que vocês tenham gostado Quem foi novo por aqui, ó E se gostou do episódio Se inscreve no canal Deixa seu like aqui pro tio Leap Ativa as notificações E se gostou mesmo Aproveita e me segue também lá no Instagram E quando tiver de bobeirinha Sem fazer nada Só ouvindo música Escuta um pouquinho de informação De podcast de viagem Eu tenho o Leap Travelcast Nas principais plataformas de áudio Que vocês estão acostumados a ouvir música, tá? Gente, obrigado Até semana que vem Que eu volto com mais novidades pra vocês, ó Tchau, tchau, fui Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho